Deixa as coisas como elas estão O dinheiro do gás debaixo do prato Sou carioca, sou formado em música, formei música no Rio de Janeiro E vim pra Portugal em 2012, pro Porto E vivo no Porto até hoje E no Porto comecei a trabalhar em projetos musicais Na verdade eu vim, não pra isso, eu vim fazer um mestrado em Portugal em literatura Que eu terminei Mas na altura que eu terminei o mestrado eu já estava envolvido em muitos projetos e acabei ficando aqui Tenho dois grupos de samba com quem eu trabalho lá no Porto Que são Samba Sem Fronteiras e Bamba Social Tenho um projeto com a Ana Deus também Que canta poemas do Fernando Alessoua E tenho meu projeto Assolo, que começou em 2016 E já vai agora no segundo disco, que é o Bandeira Que é o que eu vou apresentar aqui É curioso de enxergar o Brasil estando fora dele O Bandeira surgiu um pouco disso É um disco um pouco, apesar de ser leve, tem uma sonoridade leve É só guitarra e vozes Os concertos também são sempre assim Mas é um, desde o próprio nome Bandeira É um disco que eu acho, pelo menos, um pouco político Assim, ele tem uma, ele tem um discurso que defende o samba, não só como um general musical Mas também como um representante de uma cultura brasileira popular E que, antes de ser reconhecida como música de qualidade Teve que sofrer muito, muita violência, muita perseguição, muito preconceito E o disco reflete um pouco, eu só penso A minha vida é o... são os meus companheiros do dia a dia É o meu trabalho É um... é um pouco... não são coisas que eu... que eu... que eu... que eu mistifique muito sobre essas coisas Não são coisas que eu me preocupo em... como é que fica Eu não posso dizer uma ideia... é... que é a pureza ou a magia de... do que é o samba ou do que é a poesia São coisas que estão presentes na minha vida, como tá a comida e bebida e a diversão O que eu mais gosto em Portugal? Boa pergunta Eu acho que... eu aqui em Portugal... descobri uma... uma forma de vida um pouco mais... um pouco mais... um pouco mais... despreocupada... do que a que eu tinha no Brasil Eu não sei exatamente por... se é por um motivo só Acho que é por uma série de motivos... é um... é... Eu tava vendo numa cidade muito menor... do que a cidade em que eu nasci... que tem um ritmo um pouco mais... lento... que tem menos pessoas... e portanto tem... um pouco mais de espaço... pra... me mexer... e... sempre me senti muito... acolhido... em Portugal... tanto como pessoa... quanto o meu trabalho... acho que talvez seja isso que eu mais gosto... que as pessoas escutam... com atenção o meu trabalho aqui... e... me dão feedbacks... Eu acho que são... vem sempre com muito carinho Eu acho que o que me inspira... é o... é o dia a dia... são as coisas... são as miudezas do dia a dia... que a gente... é... não costuma prestar muita atenção... mas tão... impregnadas de uma... de uma poesia que... é preciso parar... é entre... é entre saúde e sucesso... e amor?! Sim... Que difícil. Todos com isso. Todos que já entrevistamos. Eu acho que hoje em dia eu diria saúde. Eu diria saúde. A saúde. Hot Death.